Quando me falam de ti, me parece que já te conheço Eu vou convocar, esse jeito de te abordar Pois tantas de fazer sim, porque será que eu te mereço? Aos teus olhos sou mais um, que só quer te pôr a mão E claro eu não minto, eu não sou uma ascensão Na verdade sou mais um, com segunda intenção Mas mulher é mão de mim, tu és uma tentação Assim não dá, não vou te enganar Deixe-me em ti, eu quero te usar Assim não dá, não vou te enganar Deixe-me em ti, eu quero te abusar Disseram que não dás conversa E já me dizes que eu não Mas eu aqui não caio nessa Disseram que não dás confiança Aqui tens um motivo de volta Quem não adira, só não pesca Não, assim não dá Não vou te mentir O que eu quero é sair Assim não dá E levar-te para um sítio E não sei quem sabe hoje que eu sinto E talvez conversar Queira a extrema de uma E não quero te usar A mão Assim não dá Não vou te enganar Deixe-me em ti, eu quero te usar Deixe-me em ti